Triplicou o número de brasileiros beneficiados pelo Saúde Não Tem Preço, lançado este ano pelo governo. O programa oferece gratuitamente 11 medicamentos para hipertensão e diabetes, nas mais de 19 mil unidades privadas credenciadas. Em janeiro, 853 mil pacientes foram atendidos, enquanto que em agosto o número aumentou para 2 milhões e 700 mil. Para conseguir o remédio, é preciso ter em mãos o CPF, documento com foto e receita médica, que é exigida pelo programa para evitar automedicação e incentivar o uso racional de medicamentos e a promoção da saúde. Dúvidas podem ser esclarecidas no Ministério da Saúde pelo telefone 136 ou pelo e-mail.